Bom dia, sexta-feira. Gente, como tá? Eu tenho a dona Ilda, que me ajuda de sexta aqui em casa. E aí, tadinha, eu peguei ela na rodoviária, busquei ela na rodoviária. E ela é super falante, ela tava mais quietinha. Aí ela falou, ai, tomei a segunda dose da vacina. Aí eu pensei, ah, será que deu reação, né? Ela não tá bem, não quer me falar que não tá bem. Eu falei, mas você tá bem? Ela, não, tô bem, não tô sentindo nada. Mas eu tava percebendo ela quietinha. Quando a gente chegou aqui em casa, ela falou, ela não tava conseguindo andar. E aí ela me contou que ela caiu na rodoviária e torceu o pé, coitada. E aí ela não queria, não sei, porque eu acho que ela tava achando que ia melhorar, não sei. Eu falei, Ilda, pelo amor de Deus, eu vou te levar pro hospital. Só que eu tinha horário sete e meia com minha psicóloga. Minha psicóloga, eu não consegui me atender na terça. E aí já era sete e vinte. Aí eu falei assim, Ilda, faz assim, ó, eu não consigo desmarcar minha psicóloga agora. Mas eu espero terminar minha psicóloga, que eu te levo no hospital. Ela, não, imagina. Aí eu coloquei gelo no pé dela, a gente passou pomada, ela tomou dor flex. E aí a vó, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar. Eu falei, não, imagina, isso é o de menos. Aí a mulher tava acordando também, tinha uma reunião às oito, e ele acordou cedo. Aí ele levou ela pra casa dela, porque ela pediu pra gente levar ela pra casa. Na verdade ela queria que eu levasse ela na rodoviária de novo, pra ela pegar o ônibus. Eu falei, Ilda, você tá louca, né? Você tá com o pé dolorido, eu vou deixar você na rodoviária. Aí a mulher levou ela pra casa. E aí ela falou que o marido dela vai levar ela no hospital. Mas aí eu vou ter que limpar a casa, né? A casa não tá muito suja, mas eu vou ter que limpar. E aí eu falei, ah, por que não gravar um vídeo de faxina, né? Um vlog pra vocês. Eu quero que seja uma coisa rápida, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje, senão não vai ter tempo de fazer tudo. Então vai ser tipo uma faxinona, com candida e tal, mas eu não vou lavar. E aí ela, se ela estiver bem, né? Ela acho que vem em quarta, se ela estiver bem. Senão... Aí eu vou ver outra pessoa pra vir só na semana que vem. E daí eu peço pra lavar as coisas, enfim, né? Já que eu não vou lavar hoje. Mas é isso, aí eu decidi gravar. Vou nem tomar café nem nada, porque eu ia tomar café, só que daí ela me contou que ela tinha trouxido o pé. Daí eu comecei a pegar as coisas pra ela, gelo, não sei o quê, passar remédio, não sei o quê. E aí tinha de hora da minha psicóloga, agora já são oito e meia. Então é isso, eu vou tomar um cafezinho antes. E aí acho que daí eu vou começar. Ó, agora ele foi no cardiologista também. Enfim, vou... Lá embaixo, tô lá no café. Olha aqui, eu com o cafezinho esqueci. Gente, esqueci de mostrar até que eu comi metade de um pão francês que tinha com mortadela. Aí ontem... Eu já estava com muita vontade de comer pão com mortadela, fazia muito tempo que a gente não comia. Aí ontem, pessoal, eu pedi pelo iFood, pão francês, requeijo e mortadela. Aí sobrou um pão. Aí eu comi metade, porque eu pensei assim, ah, vai, que eu abro aqui a outra metade. Tô terminando aqui o meu café. Aí depois eu vou lá em cima começar a fazer a faxina. Daí eu gravo pra vocês. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pelo quarto do Wagner, que ele tá no médico. Então eu vou começar a limpar as coisas dele, limpar em cima e também limpar o espelho que tem ali. E o hidro. Então, bora começar. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E aí, gente, parou de gravar que tava me ligando, mas acabei de limpar ali o espelho. Ah, eu limpei a janela, peraí, deixa eu pôr vocês em um lugar pra eu limpar a janela, daí eu vou passar o aspirador e já vou passar a pano aqui no quarto do Abner. Porque daí quando ele chegar, pelo menos ele já pode entrar aqui, tá tudo limpinho. Porque normalmente eu gosto de passar pano por último mesmo, assim, depois que eu termino tudo. Mas como o Abner vai vir depois aqui, pra não atrapalhar ele, eu já vou passar. E aí 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 Pronto, o quarto do Abner está aí. Agora eu vou pro banheiro, acho que nem vai rolar eu ir pra academia hoje, viu, gente? Porque hoje são 10 horas e eu só limpei um quarto e passei o aspirador aqui no corredor. Então acho que eu vou terminar de limpar no meio dia e eu já tô ficando cansada, com dor. Então acho que eu já não vou pra academia, porque isso aqui tá sendo da minha academia. Falei que não ia lavar o banheiro em escova, eu tenho uma água que eu peguei do... da máquina do enxágue, que é uma água mais limpa, que eu ia lavar o banheiro em escova. E aí eu ia jogar lá fora, né? Só que como eu acabei lavando aqui, eu vou usar aqui no banheiro essa água, em vez de usar lá fora. Eu tenho dois baldes, na verdade. Espero que dê, né? Porque eu tenho esse e o outro, que eu acabei dando uma lavadinha. Vou dar uma lavadinha mais ou menos, né? Tipo, lavei lá dentro, lavei a privada, lavei a pia. Aí o chão, eu não vou estragar, porque senão eu vou usar muita água e eu não tenho da máquina, porque aqui tá com racionamento. Então a gente tem que guardar. Vou lá pegar o da máquina pra terminar aqui o banheiro do abner. Ah, precisa limpar. Ah, isso daí eu limpo depois. Bom, a maioria eu puxei com o rodo. Aí agora eu vou tentar deixar... Ai, tentar deixar secar sozinho. Aí se não secar, tipo assim, os lugares que ficarem com mais água, depois eu pego e passo um pano. O desinfetante eu vou pedir pro abner comprar, só que eu acho que ele não vai conseguir comprar. Porque ele vai ter uma reunião, eu tô esperando e responder, assim, só pra ter certeza. Senão eu vou pedir pelo RAP mesmo, que eu vou ter que passar um desinfetante. Não dá pra passar mais outra coisa, não. Vai ter que ser desinfetante. Enfim, vou pra outro cômodo agora. Não sei se pro meu quarto ou pro meu escritório. Já mostro onde eu vou quando eu decidi. É óbvio que eu sendo eu, né? Olha que eu tá aqui. A água que molhou tudo aqui. Aí eu tô tirando. Tive que parar de limpar. Que, gente, juro, eu molhei tudo. Tô tirando aqui no carro tudo. Eu vou limpar, depois eu falo pra vocês. Pronto. Do abner tava menos pior, mas pelo menos aproveitei e limpei ali. Depois eu faço uma limpa. Tá tudo ali secando. As coisas eu pus lá fora e os produtos eu pus ali. E agora eu vou voltar aqui pro quarto. O abner não vai conseguir pegar pra mim o desinfetante, então eu já pedi aqui pelo RAP. Desinfetante e álcool e eucalipto. Enfim, agora vamos voltar pro quarto. Chegou o que eu pedi, aí eu tô aproveitando e lavando a louça. Ó, eu tive que colocar meu celular pra carregar, então eu só vou passar o pano aqui, mas aí vocês não vão ver. Vou passar pano com desinfetante aqui no banheiro. Aí, no caso, vocês vão ver porque vai tá carregando, mas depois, quando eu for pro outro cômodo, que vai ser o meu escritório, aí eu mostro. O abner tá, eu acho que já tinha chego, né? Agora ele tá saindo de novo, agora já é uma hora. E aí ele falou, amor, né, você é uma faxina rápida? Por que você tá limpando ainda? É só passar o respirador e pano. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, né? Não dá, não consigo. Agora eu tô passando o respirador aqui na escada, daí eu vou passar pano aqui no corredor, aí pronto. Terminei aqui em cima e aí depois eu vou lá embaixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Esse banheiro, gente, a gente praticamente não usa. Por isso que eu tô só fazendo uma limpezinha mais tranquila, que a gente quase não usa. Só fiz dois xixi essa semana aqui, foi muito. O abner acho que fez o primeiro xixi dele aqui hoje pra eu pedir pra ele fazer xixi aqui em vez de subir. Bom, o banheiro tá limpo, depois eu passo só mais um de novo, o respirador, sim, eu sou muito perfeccionista. Esse é o problema, porque às vezes eu demoro mais do que eu deveria, né? Mas enfim, bora. Se eu for limpar a cozinha, eu já vou limpar a sala, que daí eu já fico livre dessa parte. Eu fico só na cozinha. Tirei já o cobertor que tava aqui, não sei se vocês tinham visto. Ainda não passei o aspirador, é que eu vou limpar antes. Mas é porque você passa o aspirador, aí você suja e você passa o aspirador de novo. Além de um pouco eu fico com agonia, por exemplo, assim, tipo, ai meu pé, você vai ficar todo sujo, passando pra lá e pra cá. Aí eu prefiro fazer o trabalho dobrado. Só que como aqui não vou passar, não vou ficar andando, né? Porque é só um cômodo e pronto. Aí eu não passei o aspirador ainda antes, né? Você não entendeu? Bora lá. Tchau, tchau. Gente, até o aspirador tá pedindo socorro. Fiz, minha céu, ele começou a parar de funcionar, tipo assim, funcionar mais fraco, aí eu pensei assim, hum, tá muito sujo, vou limpar. Aí a hora que eu fui abrir, burra, abrir aqui, vai se sujeir tudo aqui de novo. Aí eu fui, limpei agora, eu limpei e não voltou ainda, mas pelo menos eu que terminei aqui de passar o aspirador. Então eu vou esperar um pouco, por exemplo assim, vou passar pano, vou limpar ali, vou guardar a louça, lavar as minhas louças que tem, limpar o fogão, esperar bastante pra dar um sossego pra esse aspirador, pra ver se é isso, porque às vezes trabalhou muito, né gente, que eu tô e tô aqui com o aspirador. Aí agora eu vou passar um pano aqui pra finalizar a sala. Então eu vou passar um pano aqui pra finalizar a sala. E aí E aí E aí E aí Vocês acreditam que eu praticamente terminei? Só falta essa pancada. Aí eu vou passar um aspirador, passar pano e pronto, finishete. Terminei tudinho. Ai que benção, ô glórias. Duas e meia. Ai morrendo de fome já também, mas fazer o que, né? Estamos terminando, glória a Deus. Faz uma mega faxinando, hein? Olha! Tô de parabéns. A hora que eu vou passar pano eu gravo pra vocês. E aí 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 Casa limpa Casa limpa Glória a Deus Vou colocar os panos de chão pra lavar Que eu praticamente Usei todos Vocês acreditam? Eu usei praticamente todos E aí E aí Mas ainda não finalizei Porque olha Perdi essa blusa Por causa da candida Eu ainda quero lavar meus chinelos E dá só um Passar um aspiradorzinho assim Melhor de um pano aqui na Não sei se Lavadeiria Também quero lavar meus pincéis Mas agora Vou provar pra lavar Lavar a mão E Comer que eu tô com fome Estar ali esperando meu papá Vocês passei só uma vassourinha lá no Eu já tinha passado um pouco de aspirador lá na A bateria Então tá ótimo Só a vassourinha Passando agora um cheirinho Casa cheirosa E aí Vou lavar meus chinelinhos Pano de chão estendido Chinelinhos Limpos Agora eu vou lavar os meus pincéis Ai gente, acabei Juro por Deus Tá doendo até Daqui Pegou o dedinho Tá doendo A sola do meu pé Acho que tanto porque Eu pisei na candida Tanto também de Andar muito descalça E eu piso Pesado Sabe? Faz até barulho Com dor nas costas Dor em tudo Ai eu peguei e tomei o banho agora Agora já são quase 5 horas Mas eu achei 4,40 4,50 Enfim Liguei o ar Ai eu tomei o banho E tal Ai eu vou passar Cremes Tanto no corpo Tanto no pé E peguei até um door flex E é isso gente Vou finalizar esse vlog Talvez eu comece outro mais tarde Pra mostrar um pouco do meu fim de semana Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostam de vídeo assim Me deixa aqui nos comentários Aperta em não gostei também Que me ajuda muito Se inscreve no canal Um super beijo E me segue no Instagram